Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Mota Rafaela. Hoje eu vim trazer para vocês as minhas percepções sobre esse body splash da Natura todo dia, o nosso pecã e cacau. Bom, gente, esse nosso pecã e cacau, ele é o antigo nosso pecã e carité. Acredito que todo mundo saiba já disso, né? Antes ele era numa outra embalagem, uma embalagem antiga que a Natura tinha, depois virou essa mamadeirinha aí. É bonitinha a mamadeirinha também, né, gente? Tem que inovar, né? Porém, eles mudaram somente a nomenclatura, né? De nosso pecã e carité para nosso pecã e cacau. Porém, é a mesma proposta. Eu não tinha o outro, mas vejo muitas pessoas que tinham, tá? E comentam, afirmam que é o mesmo. Bom, gente, vamos lá. De acordo com o site do Fragântica, ele é um floral frutado feminino. Já na própria caixinha do perfume, a Natura fala que é um floral leve. Daquelas três bolinhas de intensidade da performação, está apenas na primeira bolinha. Ou seja, um floral leve realmente, tá? Eu vou falar aqui as notas com que eu encontrei, de acordo com o site do Fragântica. Porque da Natura, eu não sei se esse Body Splash saiu de linha, eu não consegui encontrar as notas por lá, tá bom? Mas acredito que seja a mesma, mas eu também vou dizer o que o meu nariz achou, além da que eu encontrei aqui na descrição, tá bom? Bom, o topo, ele vem com amêndoas, amêndoas e nozes. Bom, gente, essa fragrância, ela foi criada pela Verônica Cato, que é a perfumista exclusiva da Natura, né? Ela é maravilhosa, ela tem várias outras criações aí. E o que dizer dele? Bom, na minha opinião, conforto é o que define essa delícia de Body Splash, gente. Sério. Ele tem uma saída, logo que você espirra, ele não tem esse conforto. Esse conforto, ele vem na sua pele à medida que o tempo vai passando, que sai essa saída. O que ele fala aqui no Fragântica é que a saída vem com amêndoas e nozes. Bom, gente, eu não acho que tenha só isso, amêndoas e nozes. Eu sinto até um quê de gengibre na saída e um teor cítrico. Não sei por que aqui no Fragântica tá assim. E no da Natura, infelizmente, não dá pra consultar. Mas o meu olfato sente, logo no começo, quando você aplica ele, um frescor bem cítrico com toque de gengibre. Tá? Porém, ele evolui, ele não fica nisso. Conforme ele vai assentando na pele, vai vindo esse aconchego. Vem um leve toque floral, leve, acompanhado desse, no Fragântica que eles falam, manteiga. O que eu entendo por essa manteiga? Antigamente, o outro era carité e esse agora é cacau. É uma manteiga mesmo de cacau, né? Tem também, existe a manteiga de carité e a manteiga de cacau. Ambas, né? São o quê? Manteigas gordurosas, altamente hidratante. Eu tô sem o hidratante dele, mas antes eu tinha, eu acabei dando pra minha mãe. Eu tenho muito hidratante, perfume, eu não ligo não, eu dou, entendeu? Enfim, o hidratante, ele consegue ser ainda mais cremoso, cremoso mesmo, com muita ênfase no cremoso. O Body Splash já tem essa leveza a mais e também tem essa questão, né, de ser uma colônia. Então, não tem toda essa envolvência do cremoso. Ele é cremoso? Sim. Mas o hidratante consegue ser uma explosão de cremosidade, tá? Então, são levemente diferentes aí nessa questão. E ele fala que o fundo, né, no site do Fragantica, vem florais e amadeirados. Bom, gente, ele tem um leve amadeirado, sim. Mas o que destaca bastante, gente, é incrível. O meu nariz consegue perceber muito bem essa questão do nozes, né, amêndoas. Ele tem, sim, um toque oleoso dessas amêndoas, sabe? Ele tem um toque da nozes, ela não tem aquela questão meio da casca, que é meio amadeirada. Eu acho que é até dessa casquinha da nozes que é o teor amadeirado desse perfume. Então, é um perfume diferente, porém, ele é aquele perfume que te acolhe, que te envolve numa aura de aconchego. Gente, eu falo perfume, relevem, tá? É porque é um body splash e aí acaba saindo perfume. Mas vocês sabem, né, é um body splash. Esse body splash, ele remete muito aí ao conforto. Então, eu acho que ele é ideal no seu pós-banho. Tanto é que ele tem praticamente a linha completa, né? Tem sabonete, tem desodorante, tem hidratante, tem sabonete líquido, tem creme para as mãos. Gente, é uma linha completa. Para quem gosta, sabe, de estar toda com o mesmo cheirinho, aí é uma ótima sugestão. Só o body splash que eu não consegui encontrar lá no site da Natura, enfim. Mas a Natura é assim, gente. Ela tira, volta, tá? Não tem essa de nunca mais vai voltar, não. Que nem a Avon e a Dona Botica faz. De vez em quando ela traz aí de volta, tá? Então, sempre tem. E, como eu estava falando, ele é muito aconchegante. Até na própria caixinha dele, traz essa menção do aconchego, né? Logo ali na frente tem, né, body splash, noz, pecã e cacau. Cremose envolvente, com notas florais. Realmente, gente, quem gosta de cheiro cremoso, eu não estou falando de um creme doce, gourmand, não é isso? Sabe, um cheiro de creme. Creme, um cheirinho bem cremoso, devido aí a essa manteiga do cacau. Então, não é cacau chocolate, gente. Esquece. Se você comprou, ou quer comprar esse body splash, porque nosso pecã e cacau, achando que ele é chocolatado, foge. Corre, porque você não vai encontrar o chocolate aqui. O que você vai encontrar é a cremosidade, a gordura da manteiga de cacau. Sabe, aquele cheiro bem gorduroso, bem cremoso. Um creme altamente hidratante. Então, é isso. E na própria caixinha dele também, vou ler aqui para vocês, está falando, né? É, desperte seus sentidos com a fragrância de noz, pecã e cacau. Uma fragrância floral que tem a saída fresca, marcada por frutas e especiarias. O corpo é floral, trazendo toda a femininidade de um buquê floral. O fundo combina notas amadeiradas com a cremosidade da noz, pecã e cacau. Essa mistura traz sensação de bem-estar. Gente, traz boa sensação de bem-estar, tá? Gente, é uma colônia esse Body Splash dia a dia. Você pode usar em qualquer momento. De manhã, de tarde, de noite. Para ir para a escola, para ir para a academia, para ficar em casa. O momento que eu uso, geralmente, é a noite. A noite, assim, eu cheguei da academia, tomei um banho, já coloquei aquela minha roupinha do recolho, do guerreiro. Aquela roupinha de ficar em casa, sabe? Um pijaminha, ou um baby doll, short doll. Você não vai ver mais ninguém. Só as pessoas da sua casa mesmo. E você quer ficar ali cheirosinha, gostosa. Inclusive, gente, eu passo até nas axilas, passo no cangote, passo no braço. Eu me banho com essa delícia. Então, passa aquele frescor, depois entra a cremosidade aconchegante desse cacau com flores, levemente amadeirado. Acho ultra feminino. Não é um cheiro, ao meu ver, masculino. É um cheiro bem equilibrado. Pessoas que não gostam de fragrâncias extremamente fortes, pode ser que se identifique, sim. Mas lembrando que sempre teste, experimente na sua pele. Cada pele é uma pele. A minha pele é uma, a sua é outra, e etc, etc. Então, ele é um cheirinho bem delicado. À medida que ele senta, dá aquele conforto, sabe? Aquela floralidade cremosa. Um leve toque especiado, que acredito que seja aí do gengibre. Tá? Meu nariz consegue sentir um gengibre. E ele tem muita cremosidade. O cacau aqui envolve as flores, deixando elas cremosas. Imagine pétalas de flores hidratadas. Você jogar pétalas num hidratante. É quase isso, sabe? Então, ele é muito aconchegante. Dá vontade de abraçar esse cheiro. Eu fico me cheirando. Ele é muito gostoso, tá bom? Então, eu gosto de usar à noite, quando tá fresquinho. Vou me recolher, vou ficar deitada na minha cama, fazendo... Vendo meus vídeos aí, descansando. Ele é um cheiro que te acolhe. Ele é muito acolhedor. Não espere, gente, grandes fixações, grandes projeções. Pois não é a proposta desse body splash. Acredito que não seja a proposta de nenhum body splash. Ser uma nuvem de projeção. Ser uma nuvem de fixação. Nada disso. Entrega aí umas 4, 5 horas. Porém, quando eu passo, e eu passo bastante, meu cobertor, meu edredom, roupa de cama, fica com cheirinho no outro dia. Fica bem rente na minha pele, mas se eu passar o nariz assim, eu sinto. Então, ele é uma delícia, gente. Acompanhado do hidratante, então, deve ficar ainda melhor, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas percepções. Me conte aí nos comentários se você gosta desse cheirosinho. Você acha ele bacana? Curte. Qual que é o seu body splash predileto da linha Natura Todo Dia? Fico aguardando, tá bom? Um beijo e até mais. Fico aguardando, tá bom?